Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho o quarto episódio da série Inglês com Mark e Ellie, que é uma série para nível básico, nível iniciante, e eu estou trazendo os episódios dessa série toda sexta-feira. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar a cena em inglês para você assistir, não tem legenda, mas quando acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de colocar a cena aqui, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life, que é um curso que foi criado com muito carinho pela nossa equipe, são mais de 600 aulas do nível básico ao avançado, e além de aulas que são ministradas por mim, também há aulas com professores nativos, aulas 100% em inglês, e tem aula de gramática, aula de pronúncia, aula de leitura guiada, de interpretação de cenas, exercícios, podcasts e muito mais. Se você gosta do conteúdo que eu disponibilizo aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar do curso também, tá bom? Ah, eu vou deixar um link aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, caso você queira saber mais informações, tá? Então eu vou deixar a cena aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês aí da cena que você acabou de assistir, então o Mark e a L, eles estão ali comprando café, né? Então o AT vai representar o Attendant, M é o Mark e A é a L. Então, can I help you? What would you like? A cappuccino, please. Regular or large? Large, please. And can I have an espresso, please? To have here or take away? To have here. Anything else? No, thanks. A brownie for me, please? Okay. How much is that? Together or separate? Together. That's 645, please. Sorry. How much? 645. Thank you. Very good. Então eles estão lá, né? No balcão pra poder comprar alguma coisa. E o atendente fala assim. Can I help you? Can I help you? Oh. Can I help you? Can é um modal e é um verbo modal, né? E ele indica poder no sentido de capacidade, habilidade, permissão. Help. Vem de ajudar. E o pode ser você ou vocês, né? Lembrei que o you, ele é o sujeito você no singular, mas também vocês no plural. Então, can I help you? Eu posso ajudar vocês? Posso ajudá-los, né? Posso ajudar vocês? Posso ajudá-los? Can I help you? Eu posso ajudá-los? E lembrando que por padrão gramatical, né? A gente faz essa inversão aí do verbo sujeito, ó. Can I? Eu posso ajudar vocês? Posso ajudá-los? What would you like? What would you like? Aí aqui a gente já tem o Mark, né? Perguntando para ele. Então, what would you like? What, o quê? Would. Would é um modal e um dos usos dele é colocar o verbo na condicional. Então, a gente tem aqui like, que é gostar. Would like, fica gostaria. Muito utilizado, né? Para a gente fazer aí pedido, perguntar o que a pessoa vai querer no sentido de gostaria. Would like, gostaria. Go, que é o verbo ir. Would go, iria. Play, brincar, jogar ou tocar. Would play, brincaria, jogaria, tocaria. Por aí em diante. Só que é um dos usos dele, tá? O would tem outro uso, que é falar de atividades que aconteciam com muita frequência no passado. Então, what would you like? O que você gostaria? Ei, capotino, please. Ei, capotino, please. Aí a L responde, né? Ei aqui, um, capotino, please. Capotino é só a bebida, né? Capotino é a bebida. Please, por favor. O nome da bebida. Então, um capotino, por favor. Regular or large. Regular or large. Regular é o tamanho regular, o tamanho normal. Large seria o grande, tá bom? Então, regular or large, tamanho regular. Ou grande. Large, please. Large, please. Grande, por favor. Large, please. Grande, por favor. And can I have an espresso, please? And can I have an espresso, please? And e can I have. Ó. Can I have? Eu posso ter. Lembrei do can, né? Eu falei lá no início. Mudar o poder. Ter e o have aqui, ter. Quando a gente vai fazer um pedido, né? A gente não usa I want. Eu quero. Isso vai soar rude, grosseiro. Então, você vai utilizar. Can I have? I'll have. I would like. I'd like. Could I have. Tem um monte de jeito, tá bom? Você só não pode falar I want. Então, can I have? Eu posso ter. No sentido de pode ser an espresso, please? Um espresso é um tipo de café, né? Então, e eu vou querer, eu poderia ter. O meu pode ser um espresso, por favor? O jeito que você traduz aqui, né? Desde que você entenda que ele tá pedindo, que o can I have, ele tá utilizando pra pedir o espresso, tá ok. Então, can I have an espresso, please? E eu posso ter, pra mim pode ser um espresso, por favor? To have here or take away? To have here or take away, ó. To have here, para consumir aqui. To have here, para consumir aqui, or take away, ou levar, né? Então, quando você vai comprar coisas assim, lanchonetes, sei lá, cafeterias, é comum as pessoas perguntarem, né? To have here or take away? Pra você consumir aqui ou levar. To have here, to have here, para consumir aqui. O verbo have é o verbo ter, mas a gente usa muito no sentido de consumir, quando a gente tá falando de comidas e bebidas. Então, to have here, para consumir aqui. Anything else? Anything else? Algo a mais? Anything else? Algo a mais, tá? Então, anything else? Algo a mais? No thanks? No thanks. Aqui é a L que tá falando, então ela fala não, obrigada, né? Ela é mulher, então obrigada. No thanks? Obrigada. Não é o thanks, não é porque a L é a mulher que ela fala thanks. Eu tô falando da questão do português, né? Mulher fala obrigada e homem fala obrigado. No inglês, tanto a L quanto o Mark poderia falar thanks, thank you, né? Eles não têm essa alteração. No português, a gente altera no gênero, né? Mulher obrigada, homem obrigado. Então, no thanks, não, obrigada. Aí o Mark fala, a brownie for me, please. A brownie for me, please. Um brownie pra mim, por favor. Brownie também é só o nome de um alimento, né? Um bolinho assim. Então, a brownie for me, please. Um brownie pra mim, por favor. Ok, ok. Aí o Mark pergunta, how much is that? How much is that? How much tem a ver com quanto é, quanto custa, preço, tá? How much is that? Quanto é isso? Quanto custa isso? A gente usa muito a estrutura how much is that pra saber o preço de algo. Até porque é só você lembrar daquela lógica que a gente usa o that, a palavrinha that, um dos usos dele pra fazer referência a algo que foi dito anteriormente ou que aconteceu anteriormente. Então, quanto custa isso, né? Tudo isso aí que a gente pediu. How much is that? Together or separate? Together or separate? Together, junto. Together, junto. Or separate. Or separado, né? No caso, quer saber o valor do pedido. Se é tudo junto com o da L também ou separado? Together, junto. Separate, separado. Together or separate? Junto ou separado? Together, junto. Together, junto. Então, that's 645, please. That's 645, please. Isso é, aí ó, tá vendo? É 645, por favor. Então, tudo junto, é 645. Custa 645, por favor. Aí, o Mark. Sorry, how much? Sorry, how much? Desculpa. Quanto, né? How much? Quanto? Ele não entendeu lá o valor. 645, 645. O atendente responde, né? Repete. 645, 645. 645, 645. 545, thank you, thank you. Agora, ele é homem, obrigado, né? Thank you, obrigado, porque ele é homem. Ok? Very good. De novo. Não é porque a mulher usa thanks e o homem usa thank you. Não é no inglês que altera, tá? É no português. No português, mulher fala obrigada e homem fala obrigado. Mas no inglês, tanto mulher quanto homem pode utilizar thanks or thank you. Ok? Não tem essa diferença de g. Very good. Então, eu vou deixar a cena aqui novamente pra você assistir, conferir. Se você quiser fazer download do material, que seria o áudio dessa cena ou da transcrição, né? Com a tradução, basta você acessar o nosso site. Pra acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Legal ou grande? Large, please. E a espérito, please? To have aqui ou take away? To have aqui. E aí? Alogê? No, obrigado. Um brownie for me, please. Ok. Como é isso? Togedo ou separado? Togedo. É 6.45, por favor. Sorry, como é? 6.45? Obrigado.